Alô? Alô? Feitoria é aniversário, é promoção aqui, curtindo um preço bom. Elaine Sibben? Com certeza, aniversário da loja e nos festejos estão as promoções, né? Estofados classe A trazendo o quê? Sofá de três módulos, esse por exemplo, de três módulos, mola em sacada, retrátil, de 6.800 por apenas 4.900. Olha só como é bom esse preço, ó. Qual é o tamanho desse estofado? Ele tem 2,80m de largura. 2,80m, olha só, de 6.800, mola em sacada por 4.900. Bota palmas aí, balança um pouco aí, meu amigo. Obrigado. Agora, outra promoção? A outra oferta da loja é um sofá de 2,20m, dois módulos, também retrátil, de 2.800 por 1.990. Show de bola. E se quiser outra cor, tem? Temos na loja duas cores disponíveis, mas também pode ser encomendado na fábrica, em qualquer tecido. Endereço, telefone? Terceira Avenida, número 1550, esquina 2, 970. E o telefone é 3363 0583. Nossa amiga Elaine Sibim recebendo você aqui na Estofados Classe A Aniversário. Promoções válidas até o finalzinho, último dia de setembro. Show de bola! Venham! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.